Música É um droguito, tão bonito Quando te ve, ela fala um rapido É um droguito, tão bonito Quando te ve, ela fala um rapido Mas o Dugitão é maluquito Ele é cachorro, vai pular igual cabrito A canção tava arrumada, limpa uma pescada Tudo que a bosta se nasce Tava tudo arrumadinho, tinha dança bem fininho E dia não te acontece Uma bagunça é tipo um buracão Uma bagunça é tipo um buracão Uma bagunça é tipo um buracão É um droguito, tão bonito Quando te ve, ela fala um rapido É um droguito, tão bonito Quando te ve, ela fala um rapido É um droguito, tão bonito É um droguito, tão bonito